Bem-vindos ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Esse é o décimo capítulo da segunda temporada do Guia de Cicloturismo Serra do Espinhas. Todo mundo já aproveitou a cidade de Lençóis, comeu bem e tal, né? Viu o pessoal, fez uma festa, até um somzinho legal lá. É, se você não viu, no capítulo anterior a gente mostra um pouquinho dessa noite de Lençóis. Volta lá para dar uma olhada. Agora, pessoal, a gente vai em direção a um ícone da Chapada. É o Morro do Pai Nácio. Espero que você goste. Queria lembrar o seguinte, como o pessoal está querendo pegar esse guia para sair viajando, acampando, assim, tudo mais, fazer uma aventura mesmo completa, né? A gente decidiu o seguinte, tem um livro nosso chamado Sete Passos Andinos. E nele tem um manual de como você se preparar para uma grande viagem de bicicleta. Então a gente fez um combo, né, com desconto para o cara já sair sabendo mais coisas sobre como acampar e tudo mais. Aproveita que isso aí é só enquanto estiver passando essa série. Ali embaixo tem o link para você adquirir, tá? Bom, e vocês já sabem, a gente espera vocês no final com mais dicas e histórias da Chapada Diamantina. Até daqui a pouco. Hoje a gente veio mapear o trecho entre Lençóis e Pai Nácio. E muitas pessoas falaram para a gente sobre a trilha que liga esses dois lugares, mas ninguém sabia da informação direitinho, assim, se era bom para o cicloturista ou não. Difícil não é bem a palavra, é que isso aqui supostamente não é para bicicleta. Então tem várias partes que tem que caminhar, outras tem que ter um pouco de habilidade para poder pedalar. E em alguns lugares dá para pedalar tranquilamente. Depois de andar um tempo por um single track nem esse, é bom você dar uma olhadinha na bicicleta, se não ficou nada enroscado na relação nem nos raios. Parece que isso aqui é uma estrada antiga. Além de ter calçamento, tem muro de arrimo. E agora a gente vai passar essa garganta aqui, que é uma espécie de passo que separa os dois vales. O que a gente constatou é que a trilha é bonita, mas a pessoa que está com a Ford vai ter bastante dificuldade de passar e por um trecho muito grande. Foram praticamente oito quilômetros empurrando a bicicleta e lugares apertados de passar. Então a gente decidiu mapear pelo asfalto, que até agora está parecendo tranquilo. Vamos ver até o final aí como que desenvolve essa pedalada pelo asfalto. Dois problemas aqui desse asfalto. Movimento de carreta, calor que vem de baixo. Rafa, e na estrada tem natureza? Até que tem, viu? A gente vê uns macaquinhos agora. O acostamento nos garantia um pedalar seguro e a possibilidade de conhecer mais atrativos. Isso sem falar nos arrebatadores visuais no final do dia. Lembre-se de guardar energia para subir o famoso Morro do Pai Naço. Morro do Pai Naço. Morro do Pai Naço. Graças aos nossos amigos Cris e Leon, pudemos apreciar algumas noites de boa conversa nessa região que vale a pena ser explorada. Veja mais informações em seu guia Serra do Espinhaço. É interessante, quando você chega num lugar, a gente já começa a perguntar, claro que a gente já estudou bastante, viu satélite e tudo mais, mas aí Guita, o que o pessoal fala? Ah, mesmo quando a gente chegou em Vucujê, já tinha vários ciclistas da região ali que a gente conversou para perguntar dos caminhos e tal, e todo mundo falava dessa trilha aí, mas ninguém sabia como estava. É, que nem essa cipereira, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu, né? Aí a gente fez um esquema lá que a gente ia passar por ela. Meu, a gente foi, meu, você viu, super fechada, isso porque não era a pior época do ano, né? Mas assim, aquilo lá, como não vai ninguém, fecha de mato, pode fechar mais ainda, entendeu? É, tem até uma placa de trilha municipal e tal, mas ela é para caminhada, né? É para isso, não é para bicicleta. Bem no final das contas, por que a gente tomou essa decisão? Tem cara que fala, meu, a mesma coisa que ele pergunta é quantos quilômetros tem de terra no guia, né? Esse guia inteiro, né, Rafa? Ele é quase tudo em terra, cara. É, aliás, a maior parte de asfalto está na chapada. Está na chapada, justamente por causa desse pedaço, inclusive, né? Que é uma parte. Além dessa, de pegar em tudo, tudo bem, você vai lá com o bikepacking e você tem menos problemas. Agora, aquele vale que a gente passa é o mesmo que vai passar no próximo capítulo. E, assim, você vai fundo nesse vale e ali você vai pegar só um braço dele, ainda vai ter que ir no outro, pegar um pedaço dele de novo. Então, meu, muito melhor você ir pelo asfalto. Não é a melhor coisa do mundo, né, andar no asfalto, mas parte dele, boa parte dele tem acrustamento grande. E, por causa disso, você vai poder ver várias outras atrações, né, Rafa? Várias cachoeiras, várias coisas interessantes que estão nesse caminho. Então, a gente achou melhor isso aí, né, Rafa? É, por ser um guia de cicloturismo mesmo, assim, né, a gente compreende que a gente tem que dar essas opções para as pessoas, falar a respeito e mesmo porque a gente, como a gente já falou, né, a gente nunca sabe. Essas trilhas que são bem pouco utilizadas mesmo, pode ser que ela meio que desapareça. Você chega lá e não vai ter dificuldade até de encontrar a trilha, né? E você está sozinho ali mesmo, né? Totalmente sozinho, ninguém vai passar ali. Isso é muito certo, por isso que ela está fechando. Quando a gente chegou lá no Pai Nasco, que é aquela coisa maravilhosa lá, e a gente tinha um contato que mora ali do lado, né? Isso. A Cris, ela é uma dentista, mas ela é uma cicloturista. Ah, ela é mais cicloturista que dentista. Eu fico puxando para o lado. É, muito legal a história dela. Ela fez uma volta pela América do Sul na mesma época que a Ada Cordeiro viajou. Inclusive, elas viajaram juntas algumas partes do trajeto. E a Cris é um exemplo, assim, para mim, porque ela é uma profissional liberal, ela tem a profissão dela, né? E ela decidiu tirar, fazer esse ato de tempo, mais de ano, viajando pela América do Sul. Então, ela fez as economias dela, parou de trabalhar, abriu mão do status de dentista, da renda de dentista. Não tinha história aqui de atleta, nada, nada, nada mesmo. E acabou fazendo uma grande viagem, então, maravilhosa, que foi transformadora para a vida dela. E hoje, ela vive ali na Chapada, né? Com o Leon, que é o companheiro dela, que viajou. Outro aventureiro, né? É, ele viajava de mochila, acabaram se encontrando no meio da viagem dele aí. E ele ficou com ela ali, então, na Chapada. E ele produz uma cerveja artesanal. Maravilhosa, maravilhosa. Salideira. Nossa. E aí, a gente ficou um tempo com eles, pôde conversar, eles deram dicas para a gente. A gente acampou nesse lugar maravilhoso ali, que é do lado da Pedra do Camelo, né? Que é tudo naquela região. E tudo isso se encontra no Guia. Você pode planejar de visitar essas coisas, está tudo muito perto. Inclusive, a Cris e o Leon, eles têm uma acomodação lá, uma espécie de hospedagem, caso você queira desbravar a região. Então, eles oferecem esse serviço lá, fazem comida, tudo mais. É muito legal, inclusive, por essa convivência com eles, né? De você estar perto de viajantes que têm toda essa bagagem aí, de viagem. Muito obrigado que você ficou até o final. A gente agradece. E se você gostou, por favor, deixa o seu like, tenta divulgar, se inscrever no canal. Isso tudo ajuda a gente, tá? Muito obrigado. E mais uma vez, se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser contar suas experiências na Chapada Diamantina, escreve para a gente. Ou então escreve só cicloturismo ali, que já ajuda o robozinho, né? Obrigada. Obrigada.